Hoje, vendo os trabalhos dos últimos dois congressos europeus, eu digo, vejo perspectivas claras, porque a indústria farmacêutica está focando muito a cura de B. E se cura B, com certeza vão conseguir também curar Delta. Então é muito possível que sim. Todas essas medidas são importantíssimas, epidemiologicamente falando, para o controle da hepatite Delta. Mas vai passar, em algum momento, por melhora do diagnóstico que precisamos e melhora do tratamento, que isso só se vai conseguir daqui a alguns anos. Mas o diagnóstico agora, neste momento, a ampliação das pessoas para terem acesso ao diagnóstico é fundamental e de vital importância.